Você pode não ter dinheiro o suficiente para poder pagar um bom convênio, convênio de saúde. Mas eu quero te dizer que você tem um Deus. E esse Deus, ele é poderoso para fazer o milagre acontecer. Para fazer portas se abrirem. Para fazer dar certo. Você pode não ter dinheiro o suficiente para pagar um bom advogado. Mas você tem um Deus. E esse Deus é justo. Ele é justo. E ele entra aonde ninguém consegue entrar. E ele toca aonde ninguém consegue tocar. Ele muda o que ele quiser mudar. Porque ele é Deus. Então, levante a sua cabeça aí. Porque você estava aí dizendo, ah, se eu tivesse dinheiro o suficiente para poder ter um bom convênio de saúde. Ah, se eu tivesse dinheiro o suficiente para ter um bom advogado. Ah, se eu... Você tem um Deus. Então, levante a sua cabeça. Você tem Deus. Você tem um Deus. E isso é suficiente. Você pode dizer amém. Você pode concordar com isso. Você tem um Deus. E ele é suficiente. Ele é suficiente. Que Deus te abençoe. E que a sua semana seja uma semana abençoada. Uma semana de boas notícias. Uma semana de paz. De vitória. Uma semana diferente das demais. E não se esqueça. Em nome de Jesus. Você pode não ter dinheiro o suficiente. Mas você tem Deus. E Deus é suficiente. Deus é suficiente. E ele vai te surpreender. Eu vou repetir de novo. Deus é suficiente. E ele vai te surpreender. Que Deus te abençoe. Fique na paz. E olha. Não esqueça de compartilhar essa mensagem. E não esqueça de me seguir aqui nas redes sociais também. Para não perder os próximos vídeos. Que Deus abençoe. Fique na paz.